Neste vídeo eu quero falar sobre o litro. Vou escrever aqui. O que é o litro? Bem, o litro é uma medida de capacidade. Serve para medir líquidos. No fundo, mede o volume que uma determinada porção de líquido ocupa. Mas o que é que é um litro? Nós aqui temos algumas garrafas de leite e tipicamente uma garrafa de leite tem um litro. Quando vocês vão aos supermercados e querem comprar leite, normalmente o leite vende-se em garrafas que têm um litro. Vou escrever aqui. Um litro. Nós representamos o litro aqui por este L minúsculo. Muitas vezes vocês também vão ver este L aqui representado com um L em letra maiúscula. Porque muitas vezes as pessoas não querem correr o risco de que este L se confunda com um. Mas o símbolo standard para litro é um L minúsculo. Então, tipicamente uma garrafa, uma garrafa de leite, tem um litro de capacidade. Mas também quando vocês vão comprar, não sei, quando vão comprar água, muitas vezes vêm em garrafas de litro e meio. Ou também pode acontecer às vezes verem sumos em garrafas de dois litros. Mas o mais habitual é as garrafas terem um litro. Por exemplo, aqui as garrafas de leite normalmente têm um litro. Muito bem. Então aqui temos um litro de leite. Bem, e aqui assim, nesta grade, temos seis garrafas. Portanto, temos seis litros de leite. Mas agora, quando nós queremos falar de quantidades mais pequenas de líquido, muitas vezes nós não medimos em litros. Nós medimos em mililitros. Vou escrever aqui. Mi-li-li-tro. E um mililitro é uma milésima parte do litro. Ou seja, um mililitro vai ser igual a uma milésima parte do litro. Vai ser uma milésima parte do litro. E o símbolo para mililitro é um M, um M minúsculo e um L minúsculo também. Então, um mililitro é uma milésima parte do litro. E outra forma de pensar isto é que nós precisamos de mil mililitros para obter um litro. Mas se eu quiser imaginar um mililitro, qual é que é assim o aspecto do mililitro? Bem, imaginem um destes contagotas. Estes contagotas que muitas vezes aparecem nos medicamentos para medir gotas. E muitas vezes estes contagotas medem até 5 mililitros. Ou seja, aqui um pedacinho aqui na ponta do contagotas é um mililitro. Isto aqui é essencialmente um mililitro. Outra forma de imaginar o que é um mililitro é pegar numa colher de chá. Se nós pegarmos numa colher de chá e a enchermos de água, então vamos ter aqui aproximadamente 5 mililitros. Numa colher de chá temos aproximadamente 5 mililitros. Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós quiséssemos encher uma garrafa destas com pedacinhos de líquido como este que estão aqui na ponta deste contagotas, precisaríamos de mil destes pedacinhos. Ou se quiséssemos encher uma destas garrafas com colheres de chá, então precisaríamos de 200 colheres de chá. Eu vou escrever aqui, ou seja, um litro, que é o que temos aqui dentro desta garrafa, é a mesma coisa que mil mililitros. Um litro é a mesma coisa, vou escrever aqui a preto, um litro é a mesma coisa que mil mililitros. Muito bem, mas agora vamos falar de quantidades maiores de líquido. Imaginem uma piscina, imaginem uma piscina grande, imaginem uma piscina olímpica. As piscinas olímpicas têm 25 metros de largura por 50 de comprimento e 2 metros de profundidade. Quantos litros é que imaginam que uma destas piscinas contém? Quantas garrafas seriam precisas de água iguais a estas para preencherem uma piscina destas? Não se assustem, seriam precisos 2,5 milhões de litros. Seriam precisos 2 milhões e 500 mil litros para encher uma destas piscinas. Só para terem uma ideia da quantidade de água que existe numa piscina destas, se enchêssemos isto tudo de leite, então poderíamos encher 2,5 milhões destas garrafas de leite. Estas aqui são as piscinas olímpicas, são piscinas bem grandes, mas ainda assim, aquelas piscinas que as pessoas normalmente têm nas traseiras de uma casa, é muito fácil terem mais do que 100 mil litros. Uma piscina tem mesmo muitos litros de água. Então, quando nós falamos em quantidades muito pequenas de líquido, como por exemplo a quantidade de líquido que cabe numa colher de chá ou num conta-gotas, nós falamos em mililitros. Quando nós estamos a falar em, por exemplo, garrafas de leite ou de água, nós falamos em litros. E, finalmente, quando nós falamos em quantidades como piscinas de um certo líquido, então nós aí falamos em centenas de milhares de litros, ou mesmo milhões de litros. E aí Obrigado.